A energia para manter o Brasil no rumo do crescimento econômico foi destaque nas discussões do segundo dia do Fórum de Investimentos Brasil 2018. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o setor de infraestrutura energética responde por quase 5% do PIB do país e a demanda do setor aumenta a cada ano. Enquanto o consumo de energia deve crescer em todo o mundo cerca de 23% até 2030, no Brasil, essa previsão é de aumento de 33%. Para acompanhar esse ritmo, o Ministério de Minas e Energia prevê investimentos de 1 trilhão e 400 bilhões de reais em infraestrutura energética até 2026. Oferecer estabilidade regulatória e sólida regulamentação jurídica para esses setores é indispensável para garantir a realização desses investimentos na economia brasileira e atrair o capital estrangeiro. Nas oportunidades de investimentos que o país já ofereceu, a gente já teve a participação de 16 países nesses últimos anos. No setor elétrico, o consumo cresceu 1,1% em 2017 comparado a 2016. Para suprir a necessidade por mais energia, estão sendo realizados leilões de linhas de transmissão. Em junho, uma nova oferta terá 20 lotes com 2.500 quilômetros de linhas, obras em 16 estados, investimento previsto de 6 bilhões de reais e a estimativa de que sejam gerados 13.600 empregos diretos. Também estão programados os leilões de 6 distribuidoras de energia ainda este ano. Com 31% do mercado de geração e quase 50% do de transmissão, a Eletrobras também participou do fórum. E na avaliação do presidente da companhia, o maior desafio agora é fazer a empresa recuperar a capacidade de investimentos. Só para ela manter a sua participação no mercado, nós teríamos que fazer uma investida na ordem de 14 bilhões de reais. Nós só temos hoje capacidade financeira para investir 4 bilhões de reais. Daí a importância do processo, do projeto de capitalização que está sendo discutido aqui, para que a companhia, de uma forma definitiva, readquira a condição financeira para ser um investidor de longo prazo. Já na área de petróleo e gás, está marcada para o final de junho a quarta rodada de ofertas para exploração do pré-sal. E os efeitos da paralisação dos caminhoneiros também foram discutidos aqui. O diretor executivo da Petrobras garantiu que a companhia mantenha a independência sobre a política de preços, mesmo com os anúncios de redução do diesel feitos pelo governo federal. O resultado econômico, a nossa independência no sentido de definir o que é a melhor política de preço para a companhia, isso está preservado. Então, o resultado econômico ainda, que está se pensando uma maneira de transferir esses preços para o mercado consumidor, afinal, talvez diferente do que estava se fazendo há pouco tempo atrás, o que é importante é que a empresa, ela vai ter um resultado econômico equivalente ao que tinha antes. Obrigado. Obrigado.